Olá, turminha! Bem-vindos a mais uma edição do Educar em Casa. A nossa aula de hoje é de matemática para o terceiro ano. Vamos ver o nosso roteiro? Hoje nós vamos ver um assunto bem simples. Medidas de comprimento, que faz parte do nosso dia a dia. Vamos lá! Bom, durante muito tempo as pessoas usavam parte do próprio corpo como unidade de medida. Os pés, por exemplo, os passos, a mão com o palmo, o polegar para a polegada. Até hoje nós falamos, por exemplo, a televisão. Qual é o tamanho da sua televisão? Ah, 40 polegadas. Embora a gente ainda fale de algumas dessas medidas com partes do corpo, não é tão comum. Por quê? As pessoas perceberam que essa forma de medida trazia problemas. Por quê? O pé de uma pessoa não é o mesmo tamanho do da outra pessoa. Pode até ser, mas nem todo mundo tem pé do mesmo tamanho. Ou mão do mesmo tamanho. Por exemplo, a minha mão não deve ser do mesmo tamanho da sua. Então, se você me disse que uma coisa tem um palmo, para você pode ser grande. Para mim pode parecer menor, porque a minha mão é maior. Entenderam aí? Então, para vocês perceberem isso na prática aí, faça o seguinte. Compare a medida do seu palmo com os de seus familiares. Por exemplo, você pode fazer com sua mãe ou com o seu pai ou com outra pessoa que esteja perto de você. Compara aí o tamanho do seu palmo e da pessoa que está junto com você. E aí, quem tem maior palmo? E quem tem o menor palmo? São iguais? Eu acho que não, né? Então, como nós já vimos, medir comprimento ou distâncias usando partes do corpo pode dificultar a comunicação entre as pessoas. E para resolver esse problema, foram criadas unidades de medidas padronizadas de comprimento. Vamos ver já já quais são essas medidas. Aqui temos alguns instrumentos de medida de comprimento. Por exemplo, a fita métrica, que é muito utilizada por costureiras. O metro articulado, utilizado muito por carpinteiros. Por que metro articulado? Perceba que aqui, ó, tem segmentos de retas dobráveis. Temos aqui mais ou menos uns 10 a 15 centímetros em cada parte e podemos dobrar, como podemos também abrir para ficar maior. Ali temos a trena, muito utilizada por pedreiros. Aqui temos escalímetro para desenho técnico. Vocês percebam que ela tem um formato aqui, ó, tem três pontas. formato de prisma. É muito utilizada por engenheiros e projetistas. Por quê? Facilita no cálculo para fazer escalas. Por quê? Quando um projetista vai fazer o desenho de uma casa, por exemplo. Não dá para colocar no papel o desenho do mesmo tamanho da casa, do tamanho real. Então, por isso, é a mesma coisa que se utiliza nos mapas, as escalas. Então, essa régua ajuda a dizer, se um centímetro no desenho, quanto equivale na realidade? A quantos metros real da casa? E ali temos o metro rígido, que diferente do metro articulado, esse daqui, que vimos que é dobrável, o metro rígido não dá para dobrar. A unidade que utilizamos para medir comprimento é o metro. E o metro, ele está dividido em centímetros. O metro é a unidade fundamental de medida de comprimento. Dele derivam outras unidades de medidas, como o centímetro, o milímetro, o quilômetro e outras. Observe ali agora esse metro. Observaram? Então, ele está dividido em 100 partes iguais. E cada uma dessas partes é chamada de centímetros. Observe aqui, ó. 92, 93, termina ali no 99? Não. Temos até o 99, mas se for até o final, temos 100 centímetros. Cada marcação dessa aí com o número é 1 centímetro. Por que 100 centímetros? 100 centímetros equivale a 1 metro. Então, se uma coisa medir ali até o 100, quer dizer que tem 1 metro. E o símbolo que representa o metro é a letra M. Já o símbolo que representa centímetro é CM. Observe aqui, por exemplo, essa régua escolar. Aqui, ó, temos 1 centímetro, 2 centímetros e aí por diante. Se chegar em 100 centímetros, equivale a 1 metro. Mas nós sabemos que uma régua escolar não é tão grande, né? Varia aí, pode ter 30 centímetros. Uma régua maior pode ter 50 centímetros. Mas 100 centímetros, normalmente, uma régua não tem, porque já é muito grande. E para medir distâncias maiores, usamos uma unidade chamada quilômetro. O símbolo dessa unidade é KM. É muito comum a gente ver esse símbolo em placas na estrada. Por quê? Por exemplo, para medir a distância de uma cidade para a outra. Se a gente fosse falar em centímetros ou em metros, seria um número muito grande. Então, nós utilizamos o quilômetro. Por exemplo, de cidade tal para a cidade tal, temos aí 20 quilômetros. Um quilômetro equivale a mil metros. Então, o metro, o centímetro e quilômetro são as unidades de medida de comprimento mais usadas. É mais comum que vocês vão ver aí o tempo todo no dia a dia. Então, vamos para uma atividade. Utilizando uma régua escolar ou fita métrica, descobre as medidas solicitadas aqui. Lembre-se que a resposta pode ser dada em centímetro ou metro. Por exemplo, meçam aí o comprimento do seu lápis. Bom, o lápis a gente compra em um tamanho, depois a gente aponta ele, né? Ele vai ficando menor, então já vai ter um tamanho diferente. Sua altura e o comprimento do seu braço. Eu coloquei aqui régua escolar ou fita métrica, mas pode ser utilizado outros instrumentos de medida também que vocês tenham em casa, que seja mais fácil de conseguir. Bom, concluindo a nossa aula, hoje nós vimos sobre medida de comprimento. Vimos que antigamente eram mais utilizadas as partes do corpo como forma de medir as coisas. Mas que isso era um pouco complicado, porque as partes do corpo de uma pessoa não é igual as partes do corpo de outra pessoa. Tem tamanhos diferentes, então isso gerava um problema de comunicação, porque o que é um palmo para uma pessoa, para outra já é um tamanho um pouco maior ou um pouco menor. E por isso veio a necessidade e surgiu uma unidade padrão de comprimento, de medida de comprimento. Nós vimos que os mais comuns é o metro, o centímetro e o quilômetro. Vimos alguns instrumentos que servem para medir, como a trena, que é muito comum, a fita métrica, o metro rígido e outros. Vocês podem pesquisar aí, ver se na casa de vocês tem outros tipos de instrumentos, ou se vocês conhecem, ou podem até pesquisar na internet também. Vimos que a unidade de medida mais comum, a fundamental é o metro, e o símbolo do metro é a letra M, e que esse metro é dividido em centímetros. Ou seja, um metro tem 100 centímetros, e o símbolo dos centímetros é CM. Essas são as referências da aula. Eu utilizei o livro da coleção Eu Gosto Mais de Matemática para o terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Observem aí bastante no dia a dia de vocês essas unidades de medida de comprimento. Pratique nas atividades do dia a dia. Até a próxima! Tchau!